Alô, você que acompanha meu trabalho, alô, grande Genilson, diretamente dos Estados Unidos. Segue aí seu banjão. Rapaziada, quer comprar esses meus musicais? Entra lá no meu site, que será na promoção, emersonbrasamusic.com.br Me segue também no canal do Instagram, emersonbrasamusic, ó. Beleza, beleza. Obrigado pela compra e todos vocês que acompanham meu trabalho nas redes sociais. Valeu, valeu. Tamo junto.